Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Estamos na Praça Getúlio Vargas. E informações que chegam através do nosso Motolink é que caiu um galho de eucalipto atingindo um ônibus na Praça Getúlio Vargas. E nossa equipe vai lá conferir a fim de trazer todas as informações para você, telespectador da Nova TV, que se encontra sempre ligado na TV mais popular de Nova Fribur. Aí nós temos as imagens do Motolink no local. Esse é o eucalipto. Realmente deve ter aí o de uns 20 a 30 metros. Altíssimo eucalipto. Caiu esse galho. atingiu um ônibus. Aí no detalhe, imagens impressionantes do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe, o melhor repórter cinematográfico de Nova Fribur. Agora no detalhe, o telespectador tem a imagem desse galho que está mais para um tronco. Olha, rapaz, imagine se isso acerta a cabeça de uma pessoa. Realmente poderia ser fatal. Diante da altura em que o galho caiu, em torno de 20, 30 metros. Despegou em queda livre. Se atinge uma pessoa, realmente a situação seria gravíssima. E é importante explicitar ao telespectador da Nova TV que o ônibus já seguiu o viagem, não teve danos graves assim. Agora imagens da Ultran no local, realizando a retirada dos galhos no meio da rua, a fim de que os veículos possam fluir de maneira tranquila. Mais uma vez, imagens do nosso Motolink, do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. A grande quantidade de folhagem desse galho, como já disse, está mais para um tronco do que para um galho, porque realmente a situação é complicada. É bem verdade que o corpo de bombeiros, a própria prefeitura, vem realizando a poda dessas árvores, Então o risco é constante. O ideal é que esses eucaliptos sejam substituídos aos poucos, porque o que não pode é deixar a vida em segundo plano. Ou seja, substituir por eucaliptos mais novos e nisso, à medida que eles foram crescendo, vai sendo retirada as árvores que colocam em risco a população. E essas imagens impressionantes do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe, você acompanha no detalhe de como os eucaliptos, os galhos, a árvore, balança em função dos fortes ventos. Olha essa rajada de vento, como inclina as árvores. E nesse vai e vem, nesse movimento pendular, é que o galho não resiste e acaba quebrando e isso caindo e queda livre. Naturalmente, foi o que ocorreu. A medida que as pessoas passam, sejam a pé, sejam de carro, ficam impressionadas em função dessa queda. Mais uma vez, o telespectador tem essas imagens direto da Praça Getúlio Vargas, no centro de Nova Friburgo, em que esse galho caiu em cima de um ônibus. Agora temos imagens dos garis responsáveis pela limpeza de nossa querida e amada Nova Friburgo e também o veículo da Prefeitura, um caminhão, a fim de retirar esses galhos. O certo é que deve ser feito um estudo mais apurado referente a esses eucaliptos, no sentido de mapear as áreas de maior risco e realizar uma foda mais agressiva, vamos dizer assim, desses eucaliptos, no sentido de trazer mais tranquilidade, salvaguardar a nossa população, o nosso povo. aí o trabalho dos funcionários da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, retirando esse enorme galho, como já disse, esse galho de eucalipto está mais para um tronco em função de sua dimensão. realmente assusta, porque qualquer um de nós, seja eu, seja você, seja os nossos filhos, os nossos pais, passando pela Praça Getúlio Vargas, pode ser vítima, e vítima fatal, porque um galho desse mata de uma queda de mais de 30 metros. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV, vamos anotar aí, nosso telefone é 2522-9058 e vamos anotar o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Nova Friburgo. Nova Friburgo.